E ozaunitas! Bem-vindos ao laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, meus amigos, eu trago pra vocês um vídeo que eu acho que é o vídeo mais importante da história desse canal, tá? Porque eu quero resolver aqui um problema que todo mundo tem, um problema seríssimo, e que eu tenho certeza que vai salvar a vida de muitos jogadores de League of Legends que jogam em PC vagabundo, que a gente chama de budget, tá bom? Então, se eu gostei, a única coisa que eu peço pra você, então deixa ele, e convido você também a se inscrever no canal pra conhecer um pouco mais do nosso conteúdo. A gente sempre fala de League of Legends aqui, seja dicas pra subir de liga, novidades, histórias do jogo e tudo mais, tá? Então, bom, esse aqui é um vídeo que eu vou deixar várias etapas dele aqui embaixo, tá? Então, se você achou alguma etapa interessante, você pode pular pra essa etapa especificamente, tá? Mas eu recomendo que você assista o vídeo inteiro, porque eu vou falar sobre muitas coisas importantes sobre computação. Então, vamos lá. Você tá sofrendo pra rodar League of Legends. League of Legends tá rodando com 20 frames ou menos no seu PC. Como que você pode aumentar isso? Primeiro que a gente não vai fazer milagre. Então, pode ser que isso aqui ajude você a pegar 60 frames, pode ser que isso ajude você a pegar 40 frames. Não vai ser um negócio perfeito, mas a gente espera que melhore bastante o seu jogo, né? Então, vamos lá. Eu separei aqui, numa listinha, coisas que você pode fazer. Primeiro, a gente vai falar sobre as coisas que você pode fazer antes do jogo. A primeira coisa que você deve fazer, que inclusive vai melhorar muito a sua experiência no computador, é você, se você tiver, no caso, Windows 7, digitar aqui embaixo, msconfig. Eu vou deixar aqui o nome embaixo ou aqui na tela pra você saber exatamente o que você tem que digitar. E aí vai aparecer aqui, né? Na pesquisa, configuração de sistema. Você vai clicar em cima disso e aí você vai colocar aqui inicialização, ou melhor, inicialização de programas, tá? E aí aqui, no Windows 10, não vai aparecer nada. Mas se você tiver no Windows 7, vai aparecer um monte de lista pra você ir tirando as coisas. Então, basicamente, o que é que você vai chegar aqui, ó? Você vai chegar a tirar todos os Vzinhos, né? E você vai dar OK. E aí o PC vai pedir pra reiniciar. E você reinicia ele, beleza? No caso do Windows 10, você não tem como fazer por aqui. Então, você vai ter que apertar CTRL, ALT, DL. Aí você vai abrir o gerenciador de tarefas, que eu espero que esteja aparecendo pra vocês. E aqui, na parte de inicializar, ó, você vai ter vários programas, tá vendo? Vários programas. O que você vai fazer é ver quais são os que estão habilitados. Você vai desabilitar todos eles. Só tem um porém aqui, claro. Checa antes pra ver se tem o Vanguard aqui, do Valorant. E no caso o Vanguard esteja aqui, você não vai poder desabilitar ele, porque sem o Vanguard você não consegue jogar o Valorant. Mas caso você só jogue League of Legends e instalou o Vanguard por algum motivo, você deve remover ele, porque ele ocupa bastante espaço na memória do seu computador, ok? Então, fazendo isso, você vai reiniciar o seu PC. E o seu PC vai estar bem mais rápido. Eu tenho certeza que vocês vão notar que vai ter um grande aumento de velocidade, né? Mas isso não é o suficiente. A gente tem que ir mais longe, né? A gente tem que ir mais deep. Então, aqui no cliente do League of Legends, né? Essa maravilha que a gente tem. Você vai clicar nessa engrenagem aqui, que eu, muitas vezes, eu vejo um besouro aqui. Eu não sei se você vê um besouro também. Aí você vai estar aqui nessa parte. Na parte geral, você vai clicar habilitar, modo de configuração leve, e fechar o cliente durante as partidas. Isso aqui vai liberar muita memória do seu computador. Muita memória mesmo. Tipo, uns 100, 200 megabytes. E se você está rodando League of Legends com 1 giga, ou até menos menos do que isso, talvez isso faça o seu League of Legends funcionar, beleza? Então, essas são as coisas que você pode fazer antes de entrar no jogo. E agora a gente vai entrar no jogo, e aí eu vou mostrar mais algumas coisas que você pode fazer, beleza? Agora nós estamos dentro do League of Legends. E aqui é onde a gente vai fazer a parte mais importante. Inclusive, essa dica que eu vou dar para vocês é uma dica que eu utilizo, porque, embora eu esteja no meu computador de edição, ele rode League of Legends muito bem, às vezes eu jogo League of Legends no meu notebook, e o meu notebook é muito ruim. Principalmente quando eu viajo para São Paulo, porque para quem não manja, eu nasci em São Paulo e moro no Rio de Janeiro. Então, sempre que eu viajo para São Paulo, eu acabo jogando League of Legends nesse notebook, que é muito ruim. E eu já gravei muitos vídeos de laboratório lá, e ninguém nunca notou diferença, beleza? Então, vamos lá. O que você vai fazer aqui? Você vai apertar Ask, vai abrir o menu do League of Legends, você vai vir em vídeo, e você vai pegar essa parte aqui, e você vai colocar tudo para baixo. Aí, beleza. Eu sei que muita gente, né, você vai tirar o Anti-Aleasing aqui, caso esteja marcado, é muito importante que você tire o Anti-Aleasing, porque ele é muito, ele ocupa muito, né? Ele gasta muito do seu PC. Então, beleza. Você vai dar OK. Aí, bom, eu sei que muita gente vai falar, tá, Dark, isso aí eu já faço, eu já jogo League of Legends desse jeito, e ele não roda nem um pouco bem. Então, qual é a dica que você tem de tão especial? Então, meus amigos, aqui na parte de vídeo, você vai ter duas coisas que você pode fazer, que vão aumentar muito o seu framerate. Primeiro, você vai colocar o seu jogo em tela cheia. É muito importante que você coloque o seu jogo em tela cheia, não use janela sem moldura, porque isso vai fazer com que o seu jogo, né, basicamente, não seja prioridade dentro do Windows. Então, você perde alguns megabytes, você perde alguns processamentos aí, que provavelmente vão afetar aí o seu desempenho dentro do jogo. E outra coisa é você utilizar a resolução mais baixa possível. Você tem aqui 1024x768. Você colocar nessa resolução, e você colocar aqui em tela cheia, você dá Enter, o League of Legends vai ficar todo cagado, né? Ó, como você pode ver, até estragou aqui a gravação que a gente tá fazendo, né? Você, tipo, o League of Legends, no meu notebook, ele roda de boas, assim, óbvio que essa daqui não é o setup perfeito pra gente, a gente não quer jogar o League of Legends dessa forma, mas o League of Legends, ele roda muito bem, e você pode jogar com o seu personagem, fazer as coisas normais, e isso, com certeza, não vai afetar o seu gameplay, né? Muito pelo contrário, vai ajudar bastante se você estiver utilizando um PC das antigas, né? Bom, e eu acho que essas são as coisas que você pode fazer de maneira oficial, tá? Essas são todas as coisas que você pode fazer de maneira oficial, ou seja, que não vão te acarretar um banimento ou alguma coisa do tipo. Agora, a gente vai falar coisas que podem dar algum tipo de risco pra você, tá? Então, tenha ciência, claro, que o que eu vou falar pra vocês agora é muito risco, e é por você mesmo que você vai fazer isso. Tanto que eu nem vou dar um tutorial de como você faz, mas eu vou direcionar você pra ver tutoriais pra fazer isso, beleza? Então, vamos lá. O que a gente pode fazer? Vamos arrumar aqui a desgrama aqui, que tá tudo bugado, né? E eu já vi que a tela aqui tá toda zoada, né? Pronto, pronto. Agora está tudo bonitinho. Vamos botar uns gráficos melhores. Então, tipo, voltando aqui pra como a gente joga normalmente, né? No meu PC, pelo menos sei. Aí, então tá. Vamos lá. O que você pode fazer além disso? Primeira coisa. Existe um programa de League of Legends que você pode baixar skins custom para os personagens do League of Legends. Algumas pessoas dizem que isso dá banimento, mas eu conheço muitas pessoas que utilizam e nunca foram banidas por utilizar esse programa de skin custom. Eu, inclusive, já utilizei muitas vezes esse programa pra ver skins específicas ou até mesmo pra gravar vídeos aqui no laboratório. Se você for ver os vídeos antigos do laboratório, você vai ver que tem vídeo que eu tava vestido de Donkey Kong, coisa do tipo. Então, tem coisas que acontecem, né? E eu nunca tomei nenhum tipo de restrição, nunca tive nenhum problema, agora que eu vi que o Warming Edge tá todo bugado. Enfim. Então, você pode baixar esse programa, meus amigos, e tem lá uma skin chamada 4x4. Essa skin 4x4, ela vai fazer com que o seu mapa fique todo bugado, ou seja, vai diminuir todas as resoluções, vai diminuir todos os modelos 3D, e isso vai liberar muito espaço pro seu computador rodar o League of Legends e vai fazer com que você consiga rodar o League of Legends mesmo no PC de batata. Os gráficos não vão ficar nem um pouco bons, vai ficar tudo transparente, mas vai funcionar, beleza? Então, essa é uma das coisas que você pode fazer pra você rodar o League of Legends numa configuração muito baixa. Eu conheço muitas pessoas que utilizam essa configuração, eu não vou dizer como faz isso, mas se você procurar aqui no YouTube mesmo, você vai encontrar alguns tutoriais. Que é só você digitar League of Legends 4x4, e pronto, acabou, beleza? Além disso, você também pode fazer um overclock no seu PC. E o overclock é muito perigoso, caso você não saiba o que você está fazendo, porque isso pode fazer com que o seu PC pegue fogo, com que você queima o seu computador. Mas, hoje em dia, os overclocks estão muito seguros, então é muito difícil você fazer um overclock que estrague o PC, só se você realmente vacilar muito, né? Tipo, aquele meme do cara que, ah, como que você invocou o demônio? Ah, eu estava fazendo batata frita, alguma coisa assim, entendeu? Só nesse nível mesmo, pra você conseguir estragar o PC com um overclock. Então, se você fizer um overclock de 10%, praticamente, da sua capacidade gráfica, talvez você consiga rodar o League of Legends um pouco melhor, talvez você consiga rodar ele no mínimo possível, e não ter esse problema que é muito sério, né? De você ficar jogando com 5 FPS, né? Então, eu tenho certeza que essas coisas vão ajudar vocês aí a estarem fazendo. E overclock tem, acho que é o que mais tem conteúdo aqui na internet, então basta você dar uma olhada no YouTube, dar uma vista aí, alguns tutoriais, coisas do tipo, aprender, baixar alguns programas, mexer um pouquinho. Mas lembra que é tudo por sua conta e risco os dois, tá? Se você quiser baixar o programa aí de, que muda as skins do mapa, ou se você quiser utilizar um overclock do seu PC. Tem muitas pessoas que fazem, não dá problema, então, fica aí por você, beleza? Não me responsabilizo por nada dessas coisas aí. Bom, enfim, além disso tudo, o que mais você pode fazer? Não tem nada que vai te resolver, tipo, tem formas de você abaixar o ping, né? Que é aqueles programas de tunneling, que nem a Egypt Lag, que patrocina o Flow e tal. Não patrocina o laboratório, poderia patrocinar o laboratório, mas de qualquer maneira, é uma forma de você diminuir o ping, tem outras coisas mais, mas nunca acredito em programas especiais ou coisas que prometem coisas miraculosas de diminuir o peso do League of Legends e fazer com que ele rode melhor. Outra coisa que você pode fazer, né? Caso você tenha um PC antigo, é você ver qual é a placa-mãe dele, né? Qual é a placa que ela aceita e você pesquisar placas antigas usadas lá no mercado livre. Então, você consegue comprar umas placas bem tranquilas lá por 200, 300 reais, dependendo da situação. Se o seu dinheiro for baixo, né? E o League of Legends não é um jogo pesado, é um jogo que qualquer PC pode rodar hoje em dia, né? Então, se você tiver aí uns 200, 300 reais, você já consegue uma plaquinha usada, né? Que rode o League of Legends 100% sem problema nenhum, tá? Mas é aquilo, né? Muitas pessoas vão falar, 200, 300 reais é muita coisa pra mim, daí que eu não consigo. Eu tenho no máximo 150 reais. Se você conseguir 150 reais, você consegue, aliás, se você tiver 150 reais, você consegue também encontrar algumas placas aí de 150 pilas que conseguem rodar o LoL. Só que é aquilo. Talvez rode no Low, talvez rode no Baixo, quem sabe como vai funcionar. Aliás, no Low eu bati a mesma coisa. Talvez rode no Médio, talvez rode no Baixo. Aí vai depender muito do que você escolheu comprar, tá? E eu não recomendo vocês comprarem nada de computador nessa crise que a gente está tendo, porque muitas pessoas estão assim pra crise, né? Não estão vendo o que está acontecendo, mas a gente que trabalha com computador já vimos como está a situação, né? Preço de placa de vídeo antiga e vagabunda está sendo vendido por, sei lá, três vezes o valor que ela estava no final do ano passado. E as coisas vão piorar cada vez mais, né? Infelizmente. A gente tem expectativa que alguma hora melhore as crises aqui no Brasil e que o preço das coisas voltem, pelo menos, né? A metade do preço do que está hoje em dia, mas até isso acontecer vai demorar um bom tempo, tá? Então é isso aí, que eu acho que você pode fazer pra resolver os seus problemas de PC, tá? Muito obrigado por assistir esse vídeo, muito obrigado por ser essa pessoa incrível e maravilhosa que é você. Um grande beijo, um grande abraço e eu espero ter te ajudado. Tchau, tchau, tchau.